Música Expo Vale Capizal 2019, feita pra você. Estou aqui entre elas, as soberanas dessa grande festa. Rainha, o que vai surpreender a Expo Capizal 2019? A Expo Vale 2019 tem muito a surpreender a todo o público. Nós estamos recebendo muitas pessoas de toda a nossa região, então pra nós é um prazer imenso, né? Então a Expo, ela vai te surpreender. Vem pro parque que você não vai perder nada. Já na primeira noite, um show de sofrência, de amor, onde o coração vai a mil. Exato, na primeira noite nós já temos Maiara e Maraíza, então vai ser uma noite de sofrência, onde vamos poder todos se abraçar e curtir o show. Expo Vale Capizal 2019, feita pra você. Venha! Comigo aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Capizal. Presidente, a Câmara é parceira dos grandes eventos no município, a exemplo da Expo Capizal? Com certeza, né? Nós, os nove vereadores, sempre apoiamos todos os eventos do município. E estamos aqui apoiando novamente a Expo, mais um evento de credibilidade que dá total participação do nosso povo capizalense. Na sua opinião, o que vai surpreender esta grande feira? É, na questão do agronegócio, as indústrias, os shows muito esperados pela nossa população capizalense. Prefeito Durine, Expo Capizal 2019, já é um sucesso, já na abertura. Sim, mais uma vez, então, nós organizando aqui, realizando a nossa Expo Vale agora 2019, né? Na certeza de que será um sucesso pelo encaminhamento que tem dado, né? Até pelo resultado de 2017, nós vamos colher os frutos agora, né? O sindicato assumiu essa responsabilidade de fazer a Expo Vale em 2017 e agora novamente. Então, além da experiência e a credibilidade que o sindicato tem, proporcionou, então, essa venda muito rápida em todos os espaços aqui, muita procura de empresas, empresários, e em todos os, de todos os ramos, comércio, indústria, prestação de serviço. E aí, nós agora, tudo organizado, né? Esperando aí a população prestigiar o nosso evento. E é bom que a gente diga, né? Que é um evento que o acesso ao parque, sem custo nenhum, né? Não tem bilheteria, as pessoas vão acessar aqui e ver tudo o que está colocado à disposição. Então, carros, equipamentos agrícolas, máquinas agrícolas, indústria, comércio, prestação de serviço, como eu disse. Então, há infinidade de produtos que a população pode vir, inclusive, aqui, fazer negócio aqui com as empresas que estão aqui expondo os seus produtos. Oi, sumido! Estou aqui entre elas, essas poderosas. É por isso que eu bebo. O que espera hoje esse show, iniciando a Expo Vale Capizal 2019? Ah, estou muito feliz de estar aqui. É a nossa primeira vez aqui em Capizal. Primeira de muitos, eu tenho certeza. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Desde a hora que anunciaram que a gente ia estar aqui, o pessoal nas redes sociais de Capizal começou a fazer contato com a gente através das redes e sempre mandando carinho, né? Acho que eles estavam na ansiedade, mas a gente estava... Os dois estavam na ansiedade, né? Tanto o pessoal de Capizal por nós e nós que está aqui, né? E a gente vai passar o nosso final de semana aqui no Sul, aqui em Santa Catarina. Estou feliz demais. Só agradecer aí por estar na festa maravilhosa dessa, com outros artistas aí também que vão fazer parte desse cast. Parabéns a toda a produção da festa aí de Capizal. O que vai surpreender o show de hoje, já que temos novidade, né? É, e a gente vai estar tocando essas músicas novas aí hoje em Capizal, porque, querendo ou não, as músicas estão fresquinhas e a gente sabe que o povo de Capizal é animado. A gente quer mostrar essas músicas pra eles. A galera já estava mandando mensagem, canta essa no show. E também vai ter os melhores aí, os maiores sucessos de Maiari Maraís que a gente plantou na nossa carreira. E assim, Espovalle feita pra você. Vamos ver o show? Boa noite, Capizal! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao show da Maiari Maraís que a gente é! Fala a verdade aí! Que a gente me deixa ver melhor mais um coração com as marcas e a gente me deixa a melhor coisa de Maiari Maraís que a gente é! Fala a verdade aí! Que a gente me deixa ver melhor meu cara já está a melhor coisa e não coração com as marcas da Maiari Maraís um pouco de velas e alguns velas e a gente não se vê o primeiro a gente se vê Legenda Adriana Zanotto